One Direction nunca vai voltar Harry cantando com a Liz Nile dando selinho no livro Album novo do Louie Flop do Liam Música nova do Zen Isso e muito mais agora no plantão da One Direction Que é o plantão, viada Gente, seguinte, mais um plantão viadão no ar E hoje, sim, muita coisa pra falar Faz tempo, hein, que não rola um plantão viadão por aqui Você tem saudade? Hum, isso que saudade do plantão viadão Então já curte esse vídeo, né? Já comenta aí, Luiz Muitas saudades, bicho Bom, a primeira coisa que eu quero comentar São o quê? Os encontrinhos, né? Recentemente tivemos o encontro Da Lizu com o Harry Gente, ó Fiquei toda arrepiada Amado Fiquei toda arrepiada Ela fez uma participação aí no show do Harry, se não me engano E, ó, já queria o fitting, né? Tá vendo que às vezes a gente tem Às vezes a gente tem que soltar a mão das pessoas Tá? Tem mãos que a gente precisa soltar Porque a gente vive nesse mundo E Harry Styles não tem o fitting com a Lizu Fica difícil realmente a gente segurar a mão de uma pessoa dessa Bom, pra quem não viu esse encontro Dá uma beijoada aí neste vídeo maravilhoso Tchau! 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 Uma coisa que eu fico me questionando Pra você ver como são as coisas, né? Harry, ele não pode respirar o mesmo ar que uma mulher Sabe? Uma modelo Sei lá, uma padrãozinho Uma mulher padrão famosa Ou até mesmo padrão, mas não famosa Harry não pode respirar com uma mulher aí do lado Tá? Mas você vê, né? Com a Lizu Ele esteve aí com ela E a gente não vê os tabloides falando sobre Ai, será que eles estão namorando? Será que tem algum caso? Será que estão se comendo? Sabe por quê? Porque a mídia é nojenta Tá? Esses são os fatos, meus amores Hum... Hum... Cheirinho podre, né? Se chama mídia Ainda bem desgraçada pra dizer Ah, descansa, militante Descansa! Não vou descansar, não Não vou descansar Descansa na hora de dormir Acordar a gente tem que militar mesmo O outro encontrinho que tivemos aí recentemente Foi Niall fucking Horan Com o Lewis Com a Camila Cabello E o Shawn Mendes Nesse encontrinho no after do Grammy Tava todo mundo já, ó Bem... Ai, Luiz, a bebida entra A verdade sai Verdade! Mas, ó Teve encontrinho Eles dançando Brincando, divertindo O Naio foi lá, ó Deu uma bitocada lá no Lewis Podia ser no chão, né? O Naio Vai ficar me devendo essa Porque, ó Eu fico... Gente, eu fico cedendo Vocês sabem que eu super tipo O Naio com o chão, né? Eu fico... Gente, olha Se vocês pudessem ver minha mente Do que eu imagino O chão e o Naio Gente, olha Viu me dizendo isso? Você precisa ser cancelado E não existe Não tem como você viver nesse mundo, amado Mas, tá Rolou aí esse beijinho E eu até falei no pantão sapatão de ontem, né? Camila e Shawn Super amigas Olha... As BFFs, né? Zeraram a vida, né? Cantando One Direction Still My Girl Com o Naio Gente, imagina você Cantar uma música do One Direction Com um dos meninos da One Direction do lado Música É pra poucos, hein? E o pior é que esse... Hein? Ficou parecendo o Zen, né? É pra poucos, Zen Falando em Zen Tem música nova do Zen, né? Eu não entendi muito bem o clipe, gente Eu... Eu realmente Talvez não cheirei o suficiente Não fomei o suficiente Eu não sei o que foi Não entendi muito bem o clipe Mas, assim... É o Zen, a gente tá que stream na lenda Clica lá no curtir, né? Compartilha o vídeo dele Porque é isso, gente Ah, mas o... O negócio do... Flopou a música Estamos tratando aqui de artistas Tá? Por favor, olha... Não estamos tratando de chat Zen não está preocupado com chat Se ele estivesse preocupado com chat Ele tava aí Pra cima e pra baixo aí Fazendo PR Tá bom, amada? Gente, tá preocupado De fazer a música dele Falando nisso, né? Em chat Não tem como a gente Não comentar sobre Ah... O CD do Liam O álbum do Liam O debut álbum Ah... Teve péssimas vendas Péssimos desempenhos nos chats É... O Liam tá... Ficou bem triste com isso Obviamente E... Sei lá, gente Olha É assim Todo mundo sabe que Depois que é One Direction Cada um seguir o seu rumo Né? Tá aí no hiatus Ah... Boa parte do fandom também Já nem estava mais acompanhando a One Direction E os que acompanham Ah... Se apegou aí A um ou outro dos meninos Tá? O Liam, infelizmente É o que Menos as pessoas ouvem Menos as pessoas acompanham Menos as pessoas... Eu não sei o que acontece Porque O Liam é um bolinho É super fofo As músicas dele são bem legais E... Mesmo assim Ninguém dá valor Né? Daqui a pouco Porque... Até então O Liam é o que? Vai sempre nos lugares Né? Vai se apresentar É... Dá entrevista Né? Super receptivo Ninguém dá valor Aí daqui a pouco Dá uma de zen Vai pro retira espiritual Na fazenda Aí vai ficar Cadê o Liam? Cadê o Liam? Mas quando tem linha Vocês não valorizam Tá? Eu realmente ó... Muito triste com isso Tô aqui pra mentir? Fico muito triste Malia Quiser vir aqui? Moro em Salvador e Itapuã Amado Pode vir Me hospedar aqui na minha casa Só tem uma cama solteira Olha Só tem uma cama Mas eu ó... Fica assim no cantinho Não ocupa espaço Você senta lá Eu sento também Quer dizer... A gente deita É... Vocês entenderam Uma outra coisa Que aconteceu também Foi o álbum do Lui Esse já teve aí Várias posições Né? No iTunes iTunes De vários países Em primeiro lugar A gente tá esperando Como vai ser aí A recepção na Billboard Mas Já está um pouco melhor O Lui tem dado Várias entrevistas também Tem comparecido aí Em vários programas de TV Isso é muito bom E eu espero que o desempenho Do álbum seja um pouco melhor Eu acho que Por mais que a gente Não ligue muito pra isso Que a gente consiga Se conectar com os meninos E gostar dos meninos É importante que os álbuns deles Também vendam Porque infelizmente Se não vendem Ninguém quer fazer um outro álbum Inclusive gente Olha Recentemente Teve um Um desvabulho aí Muito errado Umas meninas estavam Numa loja lá De CDs Nos Estados Unidos Ouvindo música Do Harry Styles E pegando os álbuns do Liam Jogando no chão Jogando no lixo Álbuns da Camila Cabello também Isso bem triste Não combina Sabe O Harry Styles É tipo Um ícone Do Treat People With Kindness Tipo Não existe Um fã Do Harry Styles Tem um tipo De atitude dessa Mas assim Quem sou eu Para dizer alguma coisa Achei escroto Achei desnecessário Achei triste Talvez se eu visse uma pessoa Dessa na minha frente Eu ia fazer o que? Usar o meu réu primário Que é para isso Que eu tenho guardado Ansiosamente Outra coisa que aconteceu Também esses dias O que eu quero fazer aqui gente? Eu quero Eu reunir aí as coisas Que aconteceram Esses últimos tempos Para a gente começar A ter plantões Viadões com mais frequência As coisas acontecendo hoje Já tendo plantão amanhã Tá entendendo? Então para a gente deixar Já aí as coisas que aconteceram Outra coisa que aconteceu Foi o Chris Harry Styles Uma lenda Chris Hamilton O Thor Estava aí Querendo ouvir Walter Sugar Malone Tá? E o bluetooth dele Não estava funcionando Mas você vê Harry Styles Aqui no Brasil A pessoa está ouvindo Harry Styles Lá nos Estados Unidos A pessoa está ouvindo Harry Styles Em Asgard Você está ouvindo Harry Styles Em Asgard Você está ouvindo Harry Styles Essa pode ser a música Você quer estar no outro carro? O outro carro? O outro carro? O outro carro? O carro atrás de nós Está ouvindo muita música Agora Se você... O que é o W? 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 Cade é eu? Eu tenho um negócio do Heroda Cadê o negócio do Heroda? Olha gente Coisa linda Olha Heroda Porque é um... Um bottom, né? Um pin, olha Porque choras Fã do Harry Styles Que não tem O bottom do Heroda E ó Sexta-feira, phones fot mano Do Mensch todd Gente, falando de Mean come on Vocês sabem que Ouch É meio dos meus favorites, né? Eu estou super ansioso Para esse segundo álbum Do Nig As músicas novas Que ele já lançou Eu já curti muito Então sexta-feira teremos mais uma Com certeza eu vou amar Agora a pergunta que não quer calar Eu tenho um vídeo bem famoso aqui no canal Onde eu estou falando que os meninos da One Direction Voltariam agora em 2020 Luiz, você me prometeu Eu ouvi pessoas dizendo Pessoas me mandaram um vídeo Olha Luiz, você me prometeu aqui Neste vídeo, tenho como provar Que One Direction voltaria em 2020 Mentira, protesto Meritíssimo Eu nunca disse isso Eu disse o que naquele vídeo Que tudo indicaria uma possível Volta em 2020 Retorno em 2020 Mas a gente está vendo aí os fatos Porque o Luiz lançando o álbum Entrando em turnê esse ano Naio vai lançar o álbum esse ano O Luiz lançou, não sei se vai sair em turnê Depois de tudo que aconteceu O Harry está aí Então assim, não sei gente 2020? 2021? Talvez não Mas, entretanto, contudo, porém Vai que, né? Porque tudo pode estar errado na vida de todo mundo Inclusive nos meninos da One Direction Você vê aí Sandy Junior voltou Rouge voltou O nome das Spice Girls voltaram Todo mundo volta É só apertar um pouco o bolso Que todo mundo está voltando Não foi o caso de Sandy Junior Quer dizer, não é casa de ninguém, gente Eu fico criando treta Mas na minha cabeça é assim Precisou de dinheiro? Vamos voltar? Amado Pega o celular Queridos, vamos fazer uma reunião Assim, esporádico Para ganhar uns milhãozinhos Eu acho assim Os meninos têm dado tão certo Solo Eles têm se conectado tanto com eles mesmos E com os próprios fãs E com suas músicas Que cada vez vai ficando um pouquinho mais distante Esse retorno Eu não acho que esteja impossível Eu ainda acredito Mas Eu acho que vai ficar um pouquinho mais pra frente Talvez em 2021, 2022 A gente possa ter um encontro Algo parecido Mas Voltar Um álbum Um atu Eu acho que vai demorar mais um pouco, gente Que sabe Sem se eu voltar vivo Mas agora, obviamente Eu gostaria de saber de vocês Ficou faltando algum assunto? Eu estou toda atrapalhada, né? Fui pegando vários assuntos Botando aqui Ficou faltando algum? Comentem aí embaixo A partir de agora Nós teremos com mais frequência Vídeos de plantões Viadões Aqui Viadões? Viadão? Enfim Dos viados Aqui no canal Vai ter mais frequência Então vai ser mais fácil A gente comentar as coisas mais quentinhas Da hora Se eu esquecer alguma coisa Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Pra gente poder conversar aí nos comentários Já se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que eu sempre aviso Quando tem vídeo novo por aqui Porque o YouTube não avisa, né? Única função dessa desgrava Mas enfim A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Vamos lá no próximo vídeo Vamos lá no próximo vídeo E aí E aí